Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa parede de cimento queimado na cor branca. Maravilhosa! E o melhor, em cima de uma parede escura. Melhor não, né, gente? O pior, porque dá trabalho. A primeira coisa que preciso falar pra vocês é sobre a massa, tá? Eu acabei não mostrando a embalagem, mas é uma massa pronta da Suvinil. Ela já vem prontinha, você não precisa fazer nada, é só aplicar e escolher a cor. Outra coisa, ela pode ser aplicada em cima de parede pintada, porém a pintura precisa estar em boas condições, tá? Esse vídeo não tem segredo. Mentira, gente! Tem segredo sim. Na hora de fazer a aplicação, não pode passar igual massa corrida, não. Precisa fazer de passada em passada, movimentos pequenos e curtos, da mesma forma que eu tô fazendo aí no vídeo. Tá dando pra vocês perceberem que eu tô passando várias vezes em lugares diferentes. Então, esse é o segredo dessa parede de cimento queimado. Outra dica, quanto mais fininho você conseguir fazer a camada, melhor. Demora, viu, gente? O braço dói bastante, mas no final fica bonito. Confesso pra vocês que no final da primeira demão, eu já tinha me arrependido de ter feito de tanto que meu braço tava doendo. Principalmente porque eu escolhi colocar uma cor clara em cima de uma parede escura, o que demora mais ainda. Música Depois de terminar a primeira demão de toda a parede, espere o tempo recomendado e faça a mesma coisa nas próximas demãos. Aproveita, gente, já deixa seu like aqui nesse vídeo e comenta o que vocês acharam desse vídeo. Música Mas então vamos lá. A partir da segunda demão, você não precisa tentar cobrir toda a parede de novo, não, tá? Você pode ir aplicando só nas partes que você achar que não tá bom. No meu caso, eu tive que aplicar praticamente na parede toda de novo por causa da cor escura. Com duas demãos, eu consegui cobrir quase que a parede toda. Depois eu só precisei fazer alguns retoques. Música Eu vou falar pra vocês uma coisa. Simples é. Só é muito cansativo. Mas olha só que resultado maravilhoso. Música E o melhor é que essa massa tem a textura aveludada. Então você passa a mão na parede e sente bem confortável, bem aconchegante. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. E aproveita e comenta aqui embaixo o que você achou, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Música 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 Música